Meu querido Bill Motoka, eu tenho uma dúvida que só você pode me ajudar. Bill Motoka? Você é expert nisso. Bill Motoka? Vou com a minha área, oito e três, dois mil e doze. Meu querido Bill Motoka. Bill Motoka? Bill Motoka? Oh Bill, vou passar pra você, viu Bill? Eu tenho uma dúvida que só você... Vou mandar pra Bill agora. Vou mandar agora mesmo pro Bill. Você pode me ajudar. Aqui ó. Você é expert nisso. Meu querido Bill Motoka. Bill Motoka? Eu tenho uma dúvida que só você pode me ajudar. Você é expert nisso. Vou com a minha área, oito e três, dois mil e doze. Vou mandar pro Bill. Sabe aquela pesadinha, ruim pra andar na cidade de São Paulo. São Paulo é terrível. Eu preciso de uma moto que não pode ser com seguro caro. Você sabe, né? Você mesmo já falou muito bem da Triumph Trident. Achei ela maravilhosa, só que o seguro não me comporta não ao bolso, né? E é perigoso em São Paulo. É bem mais barato pelos índices. E aí, eu tô com a dúvida que eu já te perguntei várias vezes. A primeira moto que me apareceu em mente seria a DV350, que ela daria pra pegar uma estradinha e usar na cidade, pra essas buraqueiras. Só que não tem previsão de vir. Aí, me apaixonei por outra. Que foi qual? Eu me apaixonei pela Scrum 411. Pô, falei, puta, essa moto é legal. Também não vem agora pro Brasil. Depois, me apaixonei pela Dominar 400. E até agora, não sei se vem, se não vem. Vem, vem. E agora, eu estou mais apaixonado ainda. É pela que o Bill Motoka mostrou, a Ronin. Que moto espetacular. É sensacional essa moto. Você viu como me apaixono fácil e rápido. Eu sou muito volúvel. Por favor. Amores líquidos. Com qual dessas que não existe no Brasil, eu devo trocar a minha Harley. Obrigado. Beijo. Ô, 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 Roger, seu lindo. Ele botou aqui, me confundi. Amores líquidos, viu, Fih? Olha lá, deixa eu botar aqui. O pai, eu me confundi. Eu estava pensando nele, porque eu vi os vídeos dele lá. De moto, eu acabei mandando falando o nome dele. Mas é pra ti mesmo. Ô, Bill, já viu? Já viu, Bill? Os caras pensando em você, hein, Bill? Rapaz, os caras vindo pra cá e pensando no Bill Motoka. Tá lindo, velho. O Bill Motoka é o meu parceiro. E deixa eu aproveitar aqui. E eu quero mandar um beijo pros meus amigos, meus parceiros. E a gente tá fazendo um cluster de produtores de conteúdo. E que a gente, a partir de agora, nós vamos... Um vai segurar a peteca pro outro, sabe? Um vai tá jogando a bola. Sabe aquele jogo da bola? E vamos indicar os canais. E a gente tá fazendo esse cluster porque nós somos amigos, somos colegas. E eu quero aqui indicar pra vocês o canal Moto Diário do meu amigo americano de Araque, Daniel Beny. Um beijo, Dan. Você mora aqui. Ó, Fih. Viu? Seu mal acabado. Moto Diário. Vão lá se inscrever, tá? Canais de amigos meus que eu recomendo. E que eu quero compartilhar. Os meus inscritos com esses canais. A gente tá passando por uma fase muito difícil, gente. Os produtores de conteúdo. Então, eu tô conversando com todos esses meus amigos pra nós formarmos um cluster. E esse cluster, a gente vai tá passando a bola um pro outro. Sempre vocês vão tá me ouvindo falar desses meus colegas. Pra gente poder trocar os inscritos, né? Pra gente poder passar junto por essa tempestade. Então, peço que vocês, meus inscritos, se inscrevam no canal Moto Diário do americano de Araque. Obviamente, também no canal Gabriel Bilmotoca, do meu amigo Bil, tá? Canal Macão Motovlog. Canal Ricardo Papo na Moto, meu irmão Ricardo. Tá bom? Então, se inscrevam nesses canais. E, claro, também se inscreva no X Racing do meu amigo Edu. Edu, um beijo pra você, seu lindo. Ó, já que você falou, Roger, você tá aí com a sua Harley Davidson. Eu vou primeiro ler uma matéria aqui e depois eu vou comentar sobre essa questão sua da Harley. Vamos lá. Você tá com seus amores líquidos aí, sempre na dúvida, né? Mas vamos lá. Antes disso, deixa eu mostrar pra vocês aqui, matéria do Miotão. Rafael Mioto, do motu.com.br, no qual eu sempre chupinho as matérias e notícias. Um beijo pra galera do motu.com.br. E pro Miotão, né? Quem quiser, assiste aqui nesse canal uma live que eu fiz, um bate-papo que eu fiz com o Rafael Mioto, tá? Tá aqui, ó. TVS Ronin 225, no Brasil, Dafra responde sobre a pequena Scrambler. Lançada na Índia pela TVS, parceira de longa data da marca brasileira, Dafra, a clássica moderna está cotada para o mercado brasileiro. Conjunto traz motor de 20,4 cavalos e até suspensão invertida. Vamos continuar aqui. A clássica moderna TVS Ronin 225 está chamando bastante atenção desde que foi lançada na Índia. O modelo surge... Deixa eu botar aqui, vou deixar pra vocês olharem, que belíssima. O modelo surge como uma pequena Scrambler de visual bem atraente e com o motor mais potente que é a evolução do que vemos exatamente na Pache RTR 200. Como a fabricante indiana é parceira da brasileira Dafra, logo nos surgiu a questão sobre a nova motocicleta. Se a nova motocicleta poderia ser vendida no mercado brasileiro, visto o sucesso das Retro Royal Manfield, por aqui. Muito legal essa matéria do Miotan, porque tem muita gente que está com esse pensamento. O Miotan pegou no ar. Vamos lá. Em resposta a Motu, a Dafra deu algumas informações sobre isso. Antes de vocês, deixa eu virar pra cá. Eu estou reagindo, tá? Eu não sei o que vem pela frente, mas... Pelo que eu conheço da Dafra, eu mando meu beijo pra equipe da Dafra. Mando meu beijo pra vocês, vocês sabem que eu gosto de vocês. A Dafra é tipo, sabe, a turma do Scooby-Doo? Saindo pela direita... É assim mesmo. Vocês vão ver que a resposta vai ser... Quem sabe um dia, depende, vamos ver. Eu nem sei o que vem pela frente, mas eu tenho certeza que vai ser uma resposta cretina dessas aí. Beijo pra equipe da Dafra. Tá continuando aqui. A Dafra deu algumas informações sobre isso. Tô reagindo aqui, viu? Não sei o que vem pela frente. Abre aspas. Trata-se de um modelo muito interessante. Iniciaremos em breve estudos sobre a viabilidade. Mas no momento ainda não temos nada de concreto. Fecha aspas. Disse a marca brasileira. Como a Roninha acaba de ser lançada, ainda deve levar algum tempo para que isso seja decidido. Mas vale lembrar que a Dafra também analisa a vinda da Apache 160 ao país. Olha que pitel! É um pitelzinho, galera. É um pitel essa moto. É uma coisinha, né? Da Apache. Da Apache, não da TVS. Desculpa, é porque eu vi aqui a marquinha aqui. Eu já associo logo a Apache, mas é TVS. Vamos continuar aqui a matéria do Miotão. Uma pequena scrambla. O nome dado para a nova moto é apenas Ronin. Ou Ronin. Sem a terminação de 225 de sua cilindrada. O modelo tem três versões disponíveis na Índia. Ronin SS e DS, com ABS de um canal na roda dianteira. E topo de linha ATD, com ABS nas duas rodas. Em ambas opções, os modos de uso do ABS, com as funções Urban e Rain. Os valores partem de 149 mil rupias e podem chegar a 170 mil 750 rupias. Em uma conversão direta, sem taxas e outros custos, o preço varia entre 10 a 11 mil e 500 reais. Mas vale a ressalva que, caso chegue ao Brasil, o valor deve ser mais alto por conta de todos os gastos, como homologação, montagem, para viabilizar o modelo por aqui. Além disso, há uma extensa gama de acessórios que podem deixar a moto preparada para longas viagens. Se vier a um preço interessante, o modelo pode atrair aqueles que procuram a clássica estilosa e a um preço mais acessível. A Ronin conta com um conjunto técnico interessante, ao menos no papel. Tá aqui a Ronin, ou Ronin, da TVS. Que moto linda. Eu não tinha visto ainda, eu tô reagindo aqui com vocês. Achei linda e cai bem no mercado brasileiro, né? O brasileiro tá afim. O brasileiro tá muito afim de moto assim. Continuando. Matéria excelente, hein, Miotão? Um beijo pra você, Mioto. Brocou, fi. Brocou nessa matéria. Parabéns, Miotão. Na Ronin, o propulsor derivado da Apache subiu para 225,9 cm³ de cilindrada, que gera 20,4 cv de potência, 7.750 rpm e 19,93 Nm de torque. Dá aí 1,9, quase 2 kg de torque, tá, gente? A 3.750 rpm. De acordo com a marca, a moto pode atingir 120 km por hora de velocidade máxima. Todas as luzes da Ronin são em LED e o modelo traz um nada convencional painel assimétrico. Ele fica posicionado para o lado esquerdo do guidão. Entre as conectividades, ela tem tela de navegação passo a passo, assistente de voz, uau, e análise de pilotagem por meio do aplicativo Smart X... Eu achei o nome meio estranho. S-Xonect da TVS. Não entendi, mas tá bom. Apesar do estilão mais clássico, as rodas são de liga leve. Com nove raios, o modelo conta com garfo dianteiro invertido e amortecedor traseiro mono. Sua embreagem é assistida e deslizante. Ah, cara, que negocinho, viu? Show de bola. Com todos esses atributos e um visual bem estiloso, a Ronin ataca em uma faixa de cilindrada sem concorrentes diretos e com um pacote bem completo para essa faixa de cilindrada. Gente, que matéria massa do Miotão. Eu preciso deixar os parabéns para o Rafael Mioto, porque ele não somente deu a notícia, como ele já respondeu as dúvidas. Miotão, por isso que todo dia eu estou aqui chupiando matéria do Motu, e todo dia eu estou chupiando sua matéria, meu amigo, porque você é um dos melhores hoje. Hoje, no momento, um dos melhores jornalistas automotivos quando fala de motocicleta é o Rafael Mioto, tá? Essa matéria tira dúvida. Além de mostrar a moto, mostrar para a gente ficha técnica, contar um pouco dessa novidade, ele responde algumas dúvidas, né? Parabéns, Miotão. E está aqui ficha técnica dessa belíssima moto, gente. É a Ronin. Ou Ronin. Motor de um cilindro, quatro válvulas, 225,9 cm³ de cilindrado, injeção eletrônica, gasolina, 20,4 cv a 7.750. Lembrando, esses 20,4 é uma cavalaria praticamente igual à Apache RTR200, tá, gente? Esse motor, ele pode ser um motor evoluído, né? Mas é praticamente a mesma cavalaria da Apache RTR200, tá? E quando eu fiz o teste da Apache RTR200, eu achei muito parecida com o motor da... parecido com o motor da Phaser. Beleza? Por isso que eu fiquei muito satisfeito com essa moto. Posso dizer tranquilamente que é uma moto que você pega a rodovia, dá para rodar na cidade, é uma moto muito interessante. A Apache RTR. Como a ficha técnica é muito próxima, e agora com ABS nos dois canais, opção, né? Suspensão invertida. Cara, essa moto aí vindo para cá para o Brasil vai ser muito interessante. Torque, quase 2 kg de torque, né? Consumo não foi divulgado. Vamos ver o peso? Vamos ver o peso. Peso com ABS em um canal 159 kg, com dois canais, ou seja, nas duas rodas, 160 kg. É uma moto ok, tá? Ela não é muito leve, ok. Tá? Ok. Isso aí, o problema é que quando uma moto dessa, ela vai com peso em ordem de marcha, toda cheinha, ela vai bater aí uns 180 kg. Então é bem pesadinha. A relação peso-potência começa a incomodar. Mas tudo bem. Vamos lá. Tanque de 14 litros, freios ABS na dianteira, ABS nas duas rodas, aí a opção. Tá? Pneus tubeless, ou seja, sem câmara. Pneus de 17 polegadas, muito bom isso, porque é mais fácil de achar. Em ambas as rodas, 17 polegadas. Tanque de 14 litros, podia ser maior, né? Mas ok. É uma moto urbana, ok, gente? Olhando pela ficha técnica, é uma moto urbana. Dá pra viajar, tio Chico? Dá pra viajar. Mas com uma pessoa. Com duas começa a ficar mais complicado. Gente, eu não vou nem tirar a imagem. Vou deixar aqui pra vocês curtirem comigo. Como eu falei, a resposta da Dafra sempre é uma resposta saindo pela esquerda ou pela direita. Scooby-Doo, né? E olha que interessante o painel, né? O painel é um pouco virado à esquerda. Um pouco diametral, né? Como falou aí o Miotão. A Dafra, ela... Falta coragem, a Dafra. E eu faço... Eu falo isso e faço essa crítica à Dafra, mas como estímulo pra ver se eles acordam pra vida. Porque esse é um momento tão legal pra Dafra, pra poder realmente atacar. Não é contra-atacar, porque a Dafra não ataca há muito tempo. Tá parada no tempo já há muito tempo. E ela tem a possibilidade agora de atacar, de mandar bem, de crescer os pontos de venda. Eu não tô falando de concessionárias, mas sim pontos de venda. Pontos... É... É... Autorizados de manutenção, de venda, pra que eles possam fazer um modelo de negócio diferente aqui no Brasil. Sem ter que expandir com concessionários, mas sim autorizando pontos, pra que eles possam vender as motos, distribuir as motos no Brasil inteiro, dando a garantia. Tem como fazer isso. Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas tem como fazer isso. A Dafra tem no seu catálogo produtos muito bons. E digo, não tem produto ruim. Não tem um produto que eu diga assim, ó, essa moto é porcaria. Não tem. Qual era a moto que antes eu dizia que era uma bomba? Era a Horizon 150. Eles resolveram o problema da Horizon. Quando resolveram o problema, descontinuaram a Horizon 150. Que utilizava a mesma mecânica, inclusive, da Honda 150. Uma pena. Acredito que eles descontinuaram a Horizon por causa do Promote 5, que está vindo aí. Mas, enfim, poderiam ter mexido mais na moto pra poder passar aí e que ela fosse homologada. Mas, voltando aqui pra Ronin, gente, Dafra, pelo menos, eu sei. E aí, vamos lá, gente. Deixa eu só falar uma coisa. Não tem como. Não tem como, tá? A Dafra pegar essa moto e imediatamente já dizer, beleza, vamos trazê-la, E aí, isso aí, não tem como mesmo, porque ela precisa ser homologada e a homologação demora pelo menos aí, eu vou falar no mínimo, seis meses. Mas qual o processo que, geralmente, essas empresas praticam? Um ano. Em média. Mas tem como homologar em seis meses. É um processo caro, é um processo que tem que ter muita atenção e é demorado pra que a gente não receba uma bomba como a Royal fez com a Himalaya. pra isso que serve a homologação da moto. Não somente pra ela chegar aqui todo ok na legislação de emissão de ruído, poluentes, etc. Mas que ela venha aqui sem gerar problema pra gente no futuro. como aconteceu com as motos da Royal lá no início. Mas a Dafra, ela é muito reticente em tudo. Todos esses lançamentos que eles anunciaram, lançamentos, entre aspas, tudo foi muito reticente. Ah, talvez em março, talvez no final do ano. A gente não quer talvez. A gente quer... Vamos trazer. Vai demorar. Vamos trazer. Já estamos conversando com o pessoal lá. O brasileiro pode aguardar a moto. Vai chegar sim. Falta vontade. E principalmente vontade de expandir. Seguindo um modelo de negócio diferente. Eu não quero ensinar o padre nosso ao vigário. Eu não quero ficar ensinando nada aos gestores da Dafra. Nem quero, nem tenho interesse. Mas, poxa, eu, um crítico de motos, estou falando que... Estou fazendo aqui uma... Dando algumas ideias que são muito óbvias pro mercado nacional. E não há interesse a Dafra de, pelo menos, expandir. O nome Dafra foi muito queimado durante os anos pela falta de suporte. Muitas pessoas que tiveram problemas não pela qualidade da moto, mas sim pela falta de suporte de concessionário, falta de peças, problema com logística. E hoje a Dafra, ela pode ver uma oportunidade. Lembra daquele ditado? Em momentos de crise, tem gente que chora e tem gente que vende lenço. A Dafra podia aproveitar esse momento de crise. E eu não estou falando de momento de crise de venda de moto, não. Porque está se vendendo moto como nunca. Mas sim de falta de peças, de insumos, dificuldade na logística, que a Dafra tinha há muito tempo. Qual era o ponto de observação da Dafra? O defeito. A deficiência logística. Hoje, todas, 100% das marcas que vendem motos no Brasil estão com problemas de logística. Então, esse era o momento da Dafra vender lenço. E não chorar junto com as outras marcas. Então, esse era o momento da Dafra vender lenço. Dafra, venda lenços. É o momento de vocês venderem lenço. Então, traga essa moto para cá. Se vocês tem público, mas principalmente, para vocês conseguirem dar vazão a essas excelentes motos, a parte RTR agora com a proposta de trazer com ABS, essa Ronin, a própria Apache 160, que todas foram anunciadas de forma reticente, sem um pulso para dizer assim, vamos lançar. A NH300 também é reticente para caramba. mas eu acho que é o momento da Dafra que tem um problema de logística, mas agora é compartilhado com todas, de aproveitar e botar essas motos para vender, mas fazendo uma questão, fazendo uma infraestrutura de apoio a esses motociclistas, a esses consumidores que querem comprar no Brasil e que não tem Dafra perto. Então, essa fica a minha crítica. Parabéns à TVS, parceira da Dafra. Infelizmente, eu não vejo agora uma possibilidade dessa moto vir para cá, a não ser que a Dafra mude seu posicionamento de reticente, de choradeira para a vendedora de lenços, né? Bora vender lenço, Dafra. Aproveitar aí um momento. A via, miséria. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto